Ai Jesus, é a cerveja Jorge, sua exposição sobre a parte de sua tese da Ocean Pack está clara, mas não é estranho que todo o mercado está miope para todos os pontos positivos que você expôs acha que alguma coisa errada acho que alguma coisa errada não está certa o mercado também não gostava da tese da Minerva que hoje paga 200% essa é a questão, você entende o mercado estava vendendo login a troco de banana 20 dias depois estava ganhando 45% porque o mercado também não gostava daquela o mercado não queria a Pivida 147% de rendimento se não me engano, e o SUS ia acabar com a Pivida a Pivida ia acabar por causa do SUS, não dava Mills, dava prejuízo 67% de lucro Carrefour, o mercado odiava também deu uma raquetada, não lembro de cabeça porque faz tempo eu raramente estou vagamente próximo do mercado estar contra o mercado para mim não é natural é o meu estado de existência você entende é mais do que natural para mim é uma constante eu consistentemente estou batendo o ombro com as outras ovelhinhas vindo na direção contrária é natural então assim se eu estou errado se eu não estou errado se o mercado está certo a gente vai ver daqui a pouco Minerva foi isso vai quebrar vai falir Minerva bateu em 5 e pouco 5 e alguma coisa fez fez aumento de capital com a ação a mercado a 5 e pouco eu paguei o aumento a 6 e 42 para ganhar aquela opção de compra que hoje jogou o preço médio em 5 e 20 então assim o mercado está geralmente contra mim é normal eles não gostam de mim cara falando sério daqui a pouco a gente vê daqui a pouco a gente vê daqui a pouco a gente vê não é de hoje que o mercado fala as coisas não sei o que a coisa é o que a coisa é certo então a longo prazo vai dizer mas vamos ver vamos ver se tem alguma coisa errada acho eu que Ocean Text a gente vai dar risada daqui a algum tempo aqui mas vamos ver aqui a gente vai dar risada a gente vai dar risada Tchau.